Quimbu! Ai, meu irmão... Antônio, Antônio, bota esse travesseiro aqui em cima do dovo de mãe. Quimbu! Você sabe o que é timbu? É a espada do Dom Pedro enfiada no teu c... Fim de rabo... Quimbu! É a espada enfiada todinha no teu c... Fim de rabo... Quimbu, rapaz, peraí! Com 3.007 de setembro, pegue a espada de Dom Pedro, enfie, com Ipiranga e tudo no seu c... Seu filho de rabo... Quimbu! Respeite que nós estamos na Semana da Pátria. Tu, cadê a tua nacionalidade, filho de rabo... Quimbu! Quimbu é a cabeça da minha c... Quimbu é a casa do c... Quimbu!